Bora lá, 1, 2, 3, 4, aqui tem uns 3 produtos aqui dentro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora lá rapaziada, que eu quero abrir tudo isso aqui junto com vocês, que hoje é dia de mais um super unboxing de importados. Bora ver? E aí entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Ron trazendo para vocês mais um vídeo de hoje com mais um super unboxing de importados. Vocês viram que tem muitos produtos e esse é aquele vídeo para a gente mostrar para vocês o que chegou por aqui, o que a gente está preparando de review no futuro e também falar o que passou com taxa, o que passou sem taxa, quanto tempo demorou, tudo isso nesse vídeo. Então, se você curtir, já sabe, né? Deixa aí aquele gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Bora aí com a gente, rumo a 1 milhão de inscritos e compartilha. Manda aí para os amigos e falam, olha, você que está aí preocupado com importação, os produtos estão chegando, está de boa. Se liga aí, se liga aí e bora abrir esses pacotes. Eu vou só organizar aqui, pera aí, rapidinho. E bora começar por este pacote aqui, rapaziada. Esse é um pacote que tem mais de um produto aqui dentro. Na verdade, tem declarado aqui 4 itens e nesses 4 itens tem meia, tem negócio Bluetooth, tem estampa, que eu não sei o que é estampa exatamente, e tem mais umas coisas. Então, bora abrir 4 itens. Chegou em 16 dias corridos sem taxa, hein? Bora abrir agora que eu quero ver. E assim, ó, esse negócio de chegar 4 itens de uma vez, é um negócio que o AliExpress costuma fazer em produtos baratinhos, sem muito risco de taxa, né? Então, ó, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. E, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, aqui são 2 itens. Ah, eu vou começar por esse, porque tem um motivo especial para eu começar por esse. Pera aí. Ó, deixa eu mostrar esse daqui, rapaziada, que isso aqui eu vou usar no restante do vídeo. Isso daqui é um rolo anti-roubo. E era os dois por uns 40 reais. Então, deixa eu só entender exatamente como que eu uso ele. Ah, é aqui. Aham. Tá, bora ver. Bora ver como é que esse trem funciona, rapaziada. Teoricamente, é para a gente passar assim, ó. E ele... Ah, funciona aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo aqui. Informação aparecendo. Esse rolo aqui é um rolo anti-roubo, que quando você passa ele em cima, ó, ele borra os trem. Ele borra a informação aparecendo ali, confidential. Olha que legal. E custou 40 reais os dois, tá? As duas unidades. E como é um negocinho muito leve, pequenininho, eles agruparam aqui em outro pacote, viu? Eu curti demais, ó. Só passa assim, ó. E aí eu não preciso ficar arriscando com canetas, informações pessoais do pacote, quando eu vou abrir aqui para vocês. Bora para mais um item aqui, rapaziada. Olha só, falei, esses quatro chegaram em 16 dias corridos. Bora aqui agora para este item. Bora... Ah, essa daqui. Essa daqui eu estou curioso para ver. Aqui, ó. Nós temos aqui pares de meia. Ah, trem doido. Vocês que gostam de comprar na Shein, eu compro tudo no AliExpress, né? Ó. E essa meia aqui, rapaziada, ela tem um detalhe, um lance que falava que era fibra de bambu. E... Cara, é legal, hein? Espero que seja no meu pé. Pera aí, estranho. Olha só, rapaz. Curti, hein? Meia boa, hein? Nossa, bem confortável. Nem... Não tem a costura aqui, pelo menos não ficou pegando a costura no meu pé. Curti a meia, bem na altura que eu gosto. Agora eu quero ver tirar o pé de cima da mesa, hein? Nossa, eu me lasquei. Uh! Até que o alongamento está em dia ainda. São cinco pares. Esses cinco pares custou por volta de R$ 60,00. Diz ser fibra de bambu. Achei bem interessante e... Veio cinco pares mesmo. Cara, bem confortável, eu amei, hein? Hum! Esse produto aqui é um produto que eu achei interessante demais. Na verdade, foi minha esposa que achou ele. Falou, ó, podemos comprar ele pra nossa filha. O que é estranho aqui, rapaziada? Um conjunto de faca que não corta o dedo das crianças. Aí muita gente vai falar assim, as crianças vão testar isso no dedo. Obviamente. Aí eu espero que a faca funcione. Quer dizer, não funcione. É contraditório, mas... Que ela funciona a parte dela. Ó, é um kit pra criança. Isso daqui é pra criança ajudar nas tarefas e tal. E aí você não precisa dar uma faca que corte o dedo da criança. Apesar de que é estranho aqui. Não é pra criança não, gente. Não é possível não, hein? Isso aqui corta. A ponta disso aqui é braba, ó. Mas isso aqui diz que é pra criança. Já veio meio arranhado aqui. Mas é um kitzinho de utensílios Que custou por volta de 55 reais. Agora tá custando 56. E tem aqui, ó. Faca. Outras facas, na verdade. É um kitzinho bem completo. E é o negócio que corta o legume, Mas que não corta a mão. Vamos testar. Lembre-se. Recomende a criança não esfregar na mão. Não conta pra criança que não é pra cortar a mão. Já fala que é pra tomar cuidado. Olha só, rapaziada. Então aqui, ó. Vem esse kit, ó. Faca de chefe. Faca menor. Outra faca. Outra faquinha. Cara, um monte de faca, hein? Nossa, mãe. Minha filha agora tem mais faca do que eu. Isso aqui eu não entendi exatamente o que que é. Mas eu acho que é um negócio pra cortar. Que ele é meio pontiagudo aqui também. E um descascador. Legal esse kitzinho, viu? Bem interessante. Pra você que tem filho pequeno em casa Quer colocar ele pra trabalhar junto contigo Fazer o rango junto contigo Pode ser uma opção bem legal, hein? Eu, pelo menos, espero que isso aqui funcione. Depois eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não. Isso tudo foi só um pacote, tá, gente? Até agora, só um pacote que tinha quatro produtos dentro Sem taxa nenhuma, sem nada. Olha que maravilha. Agora nós vamos para o smartwatch. Olha que maravilha. E esse aqui é lançamento, tá? Smartwatch da marca Kumi. Olha só, esse aqui é o Kumi KU6 Meta. Ó, abriu aqui já no estilo. Smartwatch quadrado, como vocês podem ver aqui. Já vamos ligar ele, né? Que eu quero saber como é que é a tela dele. Mas é um relógio bem interessante. A gente já testou outros relógios dessa marca E se mostraram bons relógios. E assim, rapaziada, ó. Deixa eu ver aqui já. Deixa eu ver se ele tem aqui configuração de idioma. Tem o português aqui. É um relógio que tá custando cerca de 135 reais. Tem chamada Bluetooth, tem NFC. Só que o NFC não é pra fazer pagamentos, tá? Já adianta isso aí. Monitora um monte de atividade física. Frequência cardíaca. Passos, um monte de coisa. E barateza, né? 135 reais. É um smartwatch bem bonito, bem estiloso. E cheio de recursos. Com sistema em português, hein? Eu achei interessantíssimo aqui já. Pela faixa de preço dele. Óbvio que depois nós vamos fazer um vídeo mais detalhado. Contando principalmente. Vocês curtem muito esses relógios de barateza. E aí nós vamos mostrar. Esse aqui é o Kumikau 6. Meta. É o modelo dele aqui. Legal, hein? E a pulseira é bem confortável. De 22 milímetros aqui. Esse daqui é um produto que nós já mostramos aqui no canal. Mas de tão bom e de tão pedido por aqui. Nós resolvemos trazer novamente, rapaziada. Este bonitão aqui. Vamos, caixa. Abre. É o Blitzwolf Fai 13. E aqui nós estamos falando de um fone de ouvido da Blitzwolf. Que é uma marca excelente. Nós já mostramos muitos produtos dele aqui. E não é só isso, rapaziada. Aqui nós temos fones de ouvido com drivers dinâmicos. Olha só a pegada, o estilo desses fones aqui. Bonito demais. Sem contar que tem um som excelente. Sem custar uma fortuna. Porque esse fone está custando na casa dos 160 reais. E ele vem com a PTX. Tem modo de baixa latência. Tem chip de áudio da Qualcomm. Que é o QCC 3040. Então só aqui você já tem uma experiência sonora de impressionar. Porque a Blitzwolf manda super bem nos fones de ouvido. E esse carinha aqui já está procurando para parear. Já dá para vocês verem aqui. São dois drivers dinâmicos. Bonitão. E deixa eu colocar aqui na orelha. Lado direito. Lado esquerdo. Olha só como ele encaixa. Fica bem encaixado na orelha. Confortável demais. Cara, e o som nós já testamos. Obviamente esse daqui já tem gráfico de resposta. Tudo isso. Por isso que eu estou falando com tanta propriedade. O som manda muito bem. E dá uma olhada aqui na descrição rapaziada. Porque a Banggood está rolando promoção. Nesse momento que nós estamos publicando esse unboxing. Então vale ficar de olho. Porque esse produto deve estar ainda mais barato do que eu estou falando. Confere aqui. E o Blitzwolf Fight 3. Ele chegou aqui em 15 dias corridos. A outra encomenda chegou em 16. Com 4 pacotes dentro. Esse aqui chegou em 15 dias. Tempo muito bom de espera. Já essa daqui demorou um pouquinho mais. Demorou 18 dias corridos. E veio declarado aqui rapaziada. Como Smartband M7. Vocês já estão ligados no que é. Deixa eu abrir aqui. Com todo amor e carinho. Vocês estão vendo? Vamos para lá. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Porque está aqui. A bonita. A braba. Xiaomi Mi Band 8. Ou Xiaomi Smartband 8. Enfim. É a mesma pulseira. Vamos abrir aqui. Rapaziada. Eu peguei essa pulseira com um preço bem legal. Está por volta de R$190. A Mi Band 8. Só que essa daqui. Ainda não é a versão global. Ela deve receber atualização. Deve receber o português. Olha só. Vamos ver aqui. Eu odeio esses plásticos. Que você puxa e ele não descola. Olha aqui a bonitona. Ela só vai ligar a hora que eu conectar o treco aqui. O carregador dela. Esse cara. O acabamento parece mais sofisticado. Pelo menos a cor aqui é um pouco diferente. Está vendo? Aqui ela é prateada. Ela tem novos recursos e tal. E obviamente nós vamos fazer um vídeo dedicado sobre a Mi Band 8. E também comparar ela com a da Huawei. Que é a Huawei Band 8. Então segura aí no canal. E aqui dentro, rapaziada. Não vem nada de muito especial não. Vem o carregador. Que está aqui. Sai. Ó. Carregador. Vai conectar magnético aqui atrás. Assim. E pronto. Coloca para carregar e já era. Bora utilizar, né? Nós vamos testar a Mi Band 8 e contar logo, logo para vocês o que ela tem de interessante. Mas eu curti. E as pulseiras agora trocam de um jeitinho diferente. Aperta aqui. Vamos testar tudo isso. Segura aí, meu querido. Comenta aí qual desses itens que você quer ver o review primeiro aqui no canal, hein? E rua de caixa de som, tá passando? Sim, rapaziada. Tô com uma delas em mãos aqui, ó. Se liga só. Bora abrir aqui. Tá declarado como speaker 17 dólares e 80. E bora ver o que temos em mãos aqui. Porque tem um produto lançamento. Eita, mas é plástico pra caramba. Senhor. Duas horas depois, consegui, rapaziada. É o seguinte. Essa daqui é a Mifa Tango. E eu pedi três unidades dessa caixa de som aqui. E assim, ó. Essa daqui já chegou. As outras ainda não. Mas já passaram pela Receita Federal. Já tá chegando aqui em Joinville. Se eu esperasse mais um diazinho, talvez seria entregue junto aqui. Então, olha só, rapaziada. Bora abrir aqui. Deixa eu ver. Tá, tem um lacre. Aí não vai sair, né? Essa aqui é a caixa de som lançamento da Mifa. Que é uma marca que nós já mostramos vários produtos aqui. Várias caixas de som. São, inclusive, todas com uma qualidade impressionante. E essa daqui tem essa pegada... Nossa, velho. Não, tinha visto que era assim. Olha, olha o naipe disso aqui, rapaziada. Olha o nível disso aqui. Nossa, tá no nível excepcional aqui, ó. Essa caixa de som, ela tem essa pegada de ser um negócio bem portátil e bem parrudo, né? Vocês viram que ela vem numa case toda bem protegida? Porque ela conta com proteção IP67, tá? Então ela tem uma boa resistência à água. E esse acabamento aqui dela também é justamente pra ser proteção contra poeira, né? Contra poeira, ó, tá dustproof, dustproof aqui do lado. Tem tudo aqui bem vedado, bem fechado. Justamente pra ser nessa pegada parrodona. E ela é uma caixa de som que conta com bluetooth 5.3, bateria de 25 horas. É aquela caixa tática, ó. Tactical Series. Olha aí que legal, cara. Olha que pegada diferente. E ela tem várias cores, tá? Eu peguei as três cores justamente pra mostrar isso. Você pode parafusar ela aqui se quiser. Ela mostra aqui várias informações. Pô, curti. O que eu mais curti foi justamente a case dela, ó. Vem aqui também uma pulseira, né? Uma alça pra você colocar aqui nela. Então vou colocar aqui depois. E aqui tem os cabinhos, cabo pra fazer a conexão e um mosquetão, né? E olha só, rapaziada. Além de ser uma caixa de som, né? Como ela traz essa pegada mais tática, aqui na parte de baixo ela tem lanterna, ó. Vamos ligar aqui. Acho que era só um toque e ela ligava, ó. Mais um toque. Desligou. Apertou e segurou. Ela vai mudar o modo aqui. Vai. Mude. Ó. Ela foi mudando a intensidade. Olha que legal. Aqui. Ó. Modo SOS. Dois toques. Legal, hein? Pô, curti demais. Aí fica nesse modo iluminação. E desligar aqui. Vamos desligar agora. Pronto. E olha só. Pra vocês terem uma noção de como que ela é bem protegida. Olha aqui como que tá a entrada USB-C dela e entrada pra cartão. Olha o tamanho da proteção que tem em cima. Isso tudo aqui pra entregar uma boa proteção contra a água, hein? Interessantíssimo o trem. Nossa, né? Curti demais a caixinha, hein? E é leve, tá? Pra quem quer carregar aí em trilha, as coisas do tipo, ela é levinha. Não é muito pesada, não. Esse aqui já é um produto que chegou mais rápido, né? Chegou em 14 dias. E é um produto de necessidade nossa aqui, rapaziada. Mas, de toda forma, quero mostrar pra vocês. Pode ser que tem gente que curta, que precise aí também. E, ó, pela marca, vocês já estão ligados aqui no que que é, né? Kent Fate. É a famosa KIF. É uma marca famosíssima aqui. Para produtos relacionados à fotografia. E olha isso aqui. Eu já curti o estilo que vem aqui, ó. Vem essa bolsa com vários acessórios pra limpeza. Limpeza da câmera, limpeza da lente, ó. Nós temos aqui duas flanelas, né? Basicamente. Eu vou até devolver pro lugar pra me lembrar onde que tava isso depois. Porque senão eu não vou lembrar. E aqui, nessa outra parte, nós temos mais alguns itens. Cara, são muitos itens, na verdade. Vem esse treco aqui, ó. Que é pra você soprar dentro da lente. Dentro do encaixe, do bocal da lente ali pra limpar. Vem isso daqui, que é um papel. Não serve pra nada, é manual isso aqui. Vem esse gel de limpeza, né? Que é um limpador de lente. Aqui, nada mais, nada menos do que microfibra. Pra fazer limpeza também. E aqui são mais microfibras. Aqui é um pano maior. E aqui é uns microfibras menorzinhas. Cara, fala que pode ser usado no laptop, no celular, na câmera e também nos óculos. É aquela microfibra bem, bem, bem boa, sabe? E aqui nós temos seis unidades de microfibra. E aqui tem um pincelzinho que é pra limpar lentes também. Limpar lente, limpar câmera, tudo isso. É um negócio que a marca que já faz tripé. Inclusive o tripé que nós estamos usando aqui do lado é deles. Tem filtro que nós usamos, que é deles. Tem vários produtos que eles fabricam. E esse kit aqui é mais uma das coisas que eles fazem. Cara, é uma marca excelente. Pra quem não conhece, a KIF manda muito bem acessórios pra foto e vídeo. Dentro desse pacote aqui que demorou 16 dias corrido pra chegar, rapaziada, tem produtos de uma marca que eu já testei um tempo atrás. E queria muito testar eles novamente. E olha só, veio dentro de dois pacotes de novo. Eita, hein, doido? Juntaram aqui, rapaziada. Olha que maravilha. Bora começar por esse kit que é um nada, praticamente. Praticamente nada dentro do pacote. Vamos ver o que nós temos aqui. E aqui nós temos um leitor de cartão da Orico. Esse aqui é o leitor de cartão USB 3.0. E aqui, ó, ele tem leitor de cartão SD e micro SD. Então se você já tem aí o USB 3.0, você pensa que é comum nos computadores mais recentes, você já pode utilizar isso daqui para ler os cartões de memória. Cara, é sempre bom que a gente tenha bons leitores. E a Orico é uma marca muito boa. Nós já testamos outros produtos da marca aqui e ficamos felizes demais. Então eu peguei esse negócio aqui, mas tem mais. Espera aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês que aqui tem mais um trem da mesma marca. Por isso que agruparam, inclusive, né? Vamos lá. Este daqui. Aqui é um negócio mais alto nível, digamos assim. Aqui, aquele leitor ali, ele custa por volta de uns 25 reais, dependendo do modelo. Aqui nós já estamos falando de um hub USB-C da Orico 12N1. 12N1. Esse é mais carinho, tá? Esse eu já aviso para vocês que é mais carinho. Mas tem a proposta dele, né, gente? Porque olha só. Você liga através de USB-C, então você tem uma conexão muitíssimo mais rápida. Nós temos aqui, olha aqui do lado, ó. Dois USB 3.0. Tem USB-C, que é para transferência. Isso não é só para recarga, pelo que ele informa aqui. Tem leitor de cartão SD e micro SD. Tem entrada para fone aqui. Tem aqui para você ligar o RGB dele. Aqui do outro lado nós temos HDMI, mais um USB 3.0. Tem um aqui que é um USB normal de 480 MB, né? Enquanto o outro é 5 GB, esse aqui é 480. E esse USB-C aqui é para recarregar o dispositivo que você tiver conectado. Então se você ligar no seu MacBook, no seu computador, de modo geral, que tem USB-C, que precisa recarregar, você pode recarregar aqui. E aqui embaixo você ainda conta com porta VGA e porta de rede. Olha que maravilha. Doze em um, né, rapaziada? Esse daqui vai atender bem para quem precisa, né? Quem tem aí MacBook mesmo, que é seco de entrada, isso aqui resolve o problema. Você pluga esse trem aqui e você tem todas essas entradas. E é um negócio bom, hein? A marca é muito confiável, né? Como eu disse, nós já testamos outros produtos da marca e curtimos muito. E para você que tem smartphone da Samsung, da Motorola, smartphones que tem o modo Ready For, o modo DeX, você pode utilizar um dispositivo desse, ligar aí no seu Samsung, por exemplo, e transmitir a tela e ligar mais um monte de dispositivo neles. Inclusive a parte de rede aqui, né? Olha que legal, rapaziada. Essa caixa um pouquinho maior aqui chegou em 18 dias corridos, também sem taxa, até agora não teve nenhum smartphone, nenhum produto com taxa, né? Não teve nenhum smartphone aqui, mas esse produto aqui, rapaziada, ó, vocês já estão começando a ver aí o que é que é. É de um produto que vocês pediram muito aqui no canal, o review dele. Nós estamos falando aqui nada mais, nada menos do que do Halo S35 ANC. Fone de ouvido, o famoso headphone que tem aqui cancelamento ativo de ruídos e o Hi-Haz, áudio Hi-Haz. Bora abrir ele aqui, bora abrir. Vamos lá, abre a tecésamo, por onde abre aqui, vamos lá. Olha como que veio aqui empacotado, rapaziada. A sacola personalizada da Halo aqui, ó. Bom, e antes de mostrar pra vocês os fones, ó, vem aqui cabo USB-C pra recarregar e cabo P2P2 pra você utilizar. E aqui dentro é isso, minha gente. Só isso que vem aqui. Bora olhar agora para o headphone. Olha essa belezura, vem o Hzinho da Halo aqui. Detalhezinho em dourado aqui que chama bastante atenção. Achei bem bonito aqui, já chamou a minha atenção, inclusive. E aqui nós temos, obviamente, os ajustes, né? Eu que tava puxando no lugar errado, ó. Temos os ajustes aqui. As almofadas parecem ser bem macias. E, cara, a bateria dele, rapaziada, dura 60 horas. 60 horas, é óbvio que eu preciso ajustar aqui e bagunçar meu cabelo. Cara, que confortável, velho. Fica muito bem na orelha, encaixa muito bem. Aqui, ó, aqui pra mim ficou ideal. Que aí ele não aperta aqui em cima. O cara ficou legal, hein? Cara, bateria de 60 horas, né? Se você tiver com cancelamento de ruídos ligado, ela dura 40 horas, o que é tempo pra caramba. E nós vamos testar pra ver como é que é o som dele, né? Mas é uma marca que entrega sempre um som muito bom, num custo-benefício excelente. Só pra você ter uma noção de quando eu falo de custo-benefício, esse fone de ouvido com todos esses recursos tá na casa dos 300 reais. Mas é o que eu disse. Se você dá uma olhada lá na Banggood, tá rolando promoção. E você pode pegar esse fone ainda mais barato do que eu tô falando aqui. Então confira os links de todos esses produtos aí na descrição, hein? Esse pacote aqui é levezinho, demorou só 14 dias pra chegar. E bora dar uma olhada aqui, rapaziada. Eu vou abrir assim na mão mesmo, porque esse daqui veio declarado aqui como waterproof flashlight. E aí dentro do pacote tem mais um pacote que é pra facilitar a minha vida. Ai, ai. Bora ver aqui. Eu acho que tem mais de um item. Não, não tem. Esse é só um item mesmo. Olha só, rapaziada. Aqui nós temos um item de uma marca que eu já mostrei. por aqui, gostei demais, inclusive, que é da Sofirn, que nós estamos falando de lanterna. E essa daqui é o modelo, deixa eu ver aqui. Essa daqui é o modelo SC18, que ela conta aqui com 1.800 lumens. E aí agora, vamos achar, vamos ligar ela, né? Como é que liga agora? Como é que liga? Vamos desrosquear aqui, tirar a proteção. Ela vem com bateria recarregável aqui, ó. A bateria do modelo 18650, tá? De 3.000 mAh. Mas a bateria dela dura bastante pelo que eu vi aqui. Então, vamos lá, vamos ver. Ligou, ó. Cara, é 1.800 lumens. Tem uma luminância bem boa aqui. Recarrega, olha que maravilha, através de USB-C e vem a cordinha aqui. Eu já utilizo uma lanterna dessa. Na verdade, eu comprei uma, dei de presente pro meu pai. E aí eu peguei uma outra que tá por aqui, em alguma parte desse unboxing também. Mas essa daqui chamou bastante atenção, porque ela custou R$63,00. E é bem pequenininha, ó. Bom pra você carregar no bolso, sei lá, situação que você pode usar. Eu quero deixar essa aqui no carro, né? E aqui nós temos o controle de luz, ó. Tá vendo? Tem essa mais ou menos. Aqui, ó. Apertou uma vez, ela desliga, né? Você aperta, segura e controla, ó. Aqui, aparentemente, é o mais forte dela. Claro, com esse monte de luz ligado, não dá pra ver tudo. Mas isso é 1.800 lumens. Ah, Rond, eu não sei se é 1.800 lumens de verdade. Cara, eu também não sei, mas ela ilumina bem pra caramba. Esse aqui é um produto que tá sem embalagem aqui, mas tá lacradinha. Que o Jeff quase esqueceu que a gente ia fazer um super unboxing aqui pra vocês, rapaziada. E olha só, chegou em 15 dias corridos. E aqui vocês já conseguem ver, né? É um calibrador, um negócio pra encher o pneu do carro. A lanterna, pretendo deixar no carro. Essa daqui é mais um produto que pode ser bem interessante para deixar no carro, né? Ou ter sempre a mão. Por quê, rapaziada? Aqui, ó, nós temos o calibrador, plastiquinho aqui, que talvez seja até bom deixar ele aqui como uma película de proteção. Aqui na parte de baixo, nós temos a recarga através de USB-C, como vocês podem ver aqui. Essa outra parte aqui também serve como powerbank, tá? O que é bem interessante. Então, no caso de necessidade, você tem uma powerbank aqui. E aqui nós temos a parte onde vai ligar o trem, né? Você basicamente faz isso aqui, ó. Rosquei isso aqui. Rosquei. E aqui, ó, essa outra parte você vai rosquear lá no ventinho do carro, tá vendo? E aí, ó, você aperta aqui. Ó, aperta e segura. Aperta e segura. Já tá mostrando aqui, ó, em PSI. E aí só você... Eu não precisava, eu imaginava que o negócio ia fazer um barulho, não precisava desse tanto de barulho. E aí que no pneu do carro é óbvio que ele vai encher, né? Olha só, rapaziada, ele também tem uns modos, né? Pra você escolher, porque ele vem com alguns presets. Então, tão vendo ali, pequenininho, ó, é o carro. Você mudou aqui, ó, mudou pra uma bicicleta, uma moto, talvez. Aqui parece uma moto, um patinete, um trem assim. E aqui tem pra bola, ó. Bem legal, né? Que aí ele já te dá uns presets, ó, de quantos PSI são. E aqui tem a informação de bateria. Aqui você pode, obviamente, controlar, né? Mais ou menos, depende do seu gosto. E essa parte aqui, ó, é uma luz. Olha aqui. Aqui, ó, essa parte a gente mostra assim, ó. Você tem a luz de emergência aqui, né? Você tem lanterna, normal. Apertou de novo aqui, você tem essa luz piscante aqui. Que é pra te ajudar, né? Pra alertar quem estiver vindo. Enfim, se você estiver parado no meio da estrada aí com o seu carro, pode ser uma opção bem interessante, né? Ajuda, né? Além do triângulo, esse tipo de coisa, né? E aqui ele também vem com outros bicos, né? Ele tem aqui bico pra você utilizar em pneu de carro, pneu de moto, bicicleta e também bola. Olha só, que legal. Vem as borrachinhas aqui, pra você ver, dá bem. Bem prático e bem completo. E esse pacote aqui, esse kit inteiro, custa por volta de R$180,00. É um negócio de você ter sempre a mão aí, hein? Eu achei legal demais a ideia. E pra quem passou por uma situação dessa, né? De ter o pneu murcho ali, vai olhar o step também, tá zoado. Ou você precisa andar um tempo ainda e, cara, o pneu murcho ali vai acabar cortando o pneu se você andar por muito tempo. Então, um negócio desse aqui pode te ajudar em várias situações. Ou pra você que quer sempre andar com o pneu do seu carro calibrado, né? Pelo menos são as possibilidades que eu vejo. Comenta aí o que você acha. E comenta aí também qual desses itens que você quer ver um review primeiro. Me diz aí nos comentários. E se você curtiu, já sabe, né? Deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!